Rapaz, Sterling do céu, que você tá pro Tecmo de Angelo, me vai afundar aí, rapaz, olha isso Ô mano, afundado ele já tá, mas tem que botar o trem pra moer mesmo, Renan, trabalhar, pô Pô, aí é complicado, viu, mano, você vai deixar o de onde já afund... Eita, pegou, Sterling, o que tá acontecendo com você, ó? Quem tá afundado é nóis tudo, olha ali, olha aí, farinha Mano, parece aquelas areia movidiça, né? Eu acho que eu tô acima do peso, homem, que eu tô afundado na palha aqui um pouco, sabe? Ô Renan, relaxa que eu não afundo, tá ligado? A hora que pegar na cabeça, as areia vai planar em cima do negócio, tá ligado? Ah, tá, as areia vai sair voando, que nem uma borboleta daqui a pouco vai fazer ele sair voando, Faminho. Se ela não voar, não serve de suporte pra não abaixar, mãe. Não, mas engraçado é o peso do trator do Renan, só aparece a ponta aqui, ó. Eu quero meu Jiu-Jitsu, tô com saudade dele. Quem lá tomou o trator, Faminho? Eu vou pegar o meu, vou pegar o meu, nós estamos passando serviço, Style. Tem muito serviço, velho. Verdade. Não é não, Renan? Olha, olha a brutalidade, olha. Eita, rapaz, isso aqui é muito bruto demais. Mas até com um monte, nossa, ficou bonito, rapaziada, olha lá, ficou retinho, ó. Ficou bonitão, velho. Caramba. Ô, não queria falar nada não, mas aquela parte de cima lá ficou parecendo o nariz do Style, rapaz, comprido. Olha lá. Beleza. Eu não vou nem falar nada que tá parecendo aquele negócio comprido, mas tá bom, vamos trabalhar. Ô, Tonhau. Nada. Persegui os homens. Cadê? Cadê? E agora, mano, minha calcaradeira tá onde será, galera? Que isso é questão, velho. Eu não faço a mínima ideia, mas eu sei que a minha tá aqui deba da árvore. Mano. A minha tá bem. Aquela... Algo de errado não dá certo, galera. Por quê? O Renan tinha trazido um caminhão de calcário agora aqui. Isso aqui é o caminhão que ele trouxe. Não, foi que eu trouxe. Eu também trouxe uma, que eu lembro. É, eu não sei quem trouxe, mano. Olha aqui. Ô, mas aí tem... Nossa, mano. Tem pouco, hein? Acho que vai ter que buscar mais, mano. Tem que ir lá pegar mais o Style. Sério que isso aqui... Não, alguma coisa de errado aconteceu. Quem que roubou o meu calcário, mano? Nosso. Não sei. Ah, eu vou... Vou procurar. Mano. Tem jeito, não tem jeito. Pior que eu trouxe um caminhão cheio de calcário aqui mesmo, mano. Cadê? Foi um monte, velho. E outra? Tá, mas pera. Vocês pegaram as duas com a calhadeira. Cadê a minha? E agora? A minha tava ali debaixo ali. Procura a tua, mano. A minha tava aqui também. Ah, tá. Como é que você sabe que essa aí não é a minha que tava aí? Não. Porque eu sei que a minha eu deixei aqui. Não sou esquecido. Agora eu não vou achar. Aonde que eu vou achar isso, velho? Meu Deus do céu. Deixa eu ajudar a menina a achar aqui. Renan... Por enquanto, por enquanto. Onde que tá a nossa spa? Aquelas... Aquelas negócios lá. Aqui, ó. As cases. Não vai precisar. Tem que pegar nada aí, ô fainho. Aqui, ó. Vamos pegar o voo. Meu Deus do céu, mano. Cadê o coitado? Ô, Estela, não tá na outra sede, não? Uai, não sei, mano. Ah, tá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá carregado ainda, galera. Ó, top. Vamos lá pegar. Falei, falei, falei. Falei. Não, não tá na outra sede, não. Tá nessa sede aqui, Renan. Eu falo aqui porque eu tava me virando no pé, ó. Tá ligado? Como se você estivesse olhando, mas tá bom. Uma pergunta, Renan. Você precisa de calma aí na tua também? Preciso, mano. Eu vou pegar outra case aqui também pra ajudar. Deixa eu agilizar, então. É, sorte que a gente tem duas máquinas, né? Mas, ô Fabinho, tá sobrando uma máquina aqui. Você não quer uma máquina minha aqui, não? Deixa quieto que a Volvo já dá conta. A Volvo... Ah, o Volvo já dá conta? Caraca. Essa Volvo aqui já vai resolver o nosso problema. Não precisa me estressar com essa máquina aí, não, Renan. Essa Volvo aí é muito linda, velho. Você tá doido? Gostei dela, hein? Gostei mais do adesivo que tá na concha dela, você viu? É, tá bonitão o adesivo ali. Eu gostei também. O adesivo do Simpsons, tá ligado? É, do Simpsons? Eu acho que é a do Simpsons. Olha aí, pesado. É, ué. Não, a tia acabou nos títulos? Aeroporto de mosquitos. É, ué. Deixa eu ver quantos por cento que deu aqui no meu T7. Pô, no meu tá noventa e três. Eu não vou nem tentar fazer nada, rapaziada. Tô nem jeito pra trabalhar. 72. Engraçado. É uma concha do Fahim. Já encheu a dele praticamente lá. Olha. Os humildes, rapaziada. Tá bom, tá concho? Não, mas tá bom. Eu tô na humildade aqui com a minha casezinha aqui, W20E aqui, tá tranquilo. W20, WD40 do Renan. Não, W20, mano. É um pouco mais abaixo do que o WD40. Ô Renan, mas eu acho que não pode ter umidade no cocário, mano. Não? Acho que não. Não, acho que não. Por quê? Porque não pode. Pode, mas o cara não só falar o porquê não pode. Não entendi. É pra não perder a piada. Fica quieto. Ah, pra não perder a piada. Aí, ó. Fim, ó. Vou trabalhar, galera. Porque esse zominho tá muito sem graça agora. Vou trabalhar. Os zominho, os zominho tão concentrado no carro, né, Renan? Tamo aqui concentrado no carro enquanto ele tá andando ali, ó. Ó lá. Olha, ó. Eu vou carcar lá já. Tô, tô, tô trabalhando. Olha aqui, se não tô trabalhando. Vou primeiro começar a calcariar, ó. Ó, história, história, história. Ó, tem um GPS pra isso aí? É, eu ia perguntar agora. Tem GPS pra isso? Tem? Pra fertiliza, será? Eu acho que tem, mano. Só que eu vou fazer uma volta no campo primeiro. Olha aqui, ó. Baldan fertiliza 12k. Eu só não sei agora pra qual lado que ele vai tá funcionando, o GPS. Verdade. Eu acho que é de comprido. Pô, mas ninguém quer dar uma volta comigo, não? Mano, aqui na beirada, pra ficar melhor, mas fácil. Ah, vamos? Eu começo aí, eu começo aí. Vamos fazer três voltas aí. Cada um pega um coisa e faz a volta. Vamos, vamos. Vai ficar melhor. Vai ficar até melhor pra não carcar depois. Já tô terminando em chame aqui? E aí? Aí eu já vou ir pra ajudar vocês aí, já. Eu queria saber porque que esse cri... Esse trigo... Esse trigo tá aqui até agora sem crescer, mano. Na ponta. Ficou atrasado. Pois é. É porque ele perdeu o horário. Acabou a pilha do relógio. Tem uma parte do trigo aí que não tá... Por isso que ele tá atrasado. Tá atrasado. Tem uma parte do trigo aí que não tá crescendo mesmo, né, velho? Todo mundo engraxadinho hoje, né, galera? Beleza. Tá, bota. Importante ser feliz, homem. Importante ser feliz. Já era. É, uai. Tá certo. Bastante pão de queijo. E as vacas, mano? Será que as vacas ficam confortáveis lá nas palhas? Eis a questão agora, Stary, se as vacas estão bem. Eu acho que ficou. Porque você viu? Deve ter ficado massinho lá o fainho. No mínimo. Volta o negócio quando é feito. No mínimo. No mínimo aquelas lá. Mano, rapaziada. Nunca as vacas lá dentro mais. O pessoal que tá perdido é na série, rapaziada. A nossa palha não aceitou lá no curral das vacas. Só que eu e o Stary ontem. Ontem não. Ontem, ontem, né, Stary? Que tem dia que sai vídeo de anão dessa série. Mano, nós demos um jeito de entregar, rapaziada, né? Quem viu lá, coloca aí o hashtag gambiarra. Quem viu o que nós fez. Quem quiser ver a solução. A hashtag solução, melhor. Literalmente a solução, cola lá que você vai ver, rapaziada. Boa. Essa hashtag é melhor. A solução, hashtag solução. Os cara, os cara literalmente, eu sou o cara palha de acordo nas vacas lá, coitado. Agora tu tá ligado? As vacas não quis aceitar nada de acordo de qualquer jeito. Agora nem as vacas cabem lá dentro mais. Eu não sei se isso. Nem as vacas cabem, velho. Agora elas tentam andar por dentro. Nem as vacas que entram lá. Mas se vai ver alguma vaca ainda vai sair lá de dentro e vai assustar alguém. O mais engraçado que fui eu, velho. Eu tava saindo de lá, né? Aí beleza. Primeiro tinha uma vaca que eu quase atropelei no meio da estrada que ela brotou do nada. Aí teve outra que saiu debaixo da terra, mano. Eu falei, que? Física pra quê, mano? Debaixo da terra? É. Ela brotou assim, ó. Puf. Sem nada não, Fabinho. Teve uma vez que eu não vi. A galera comentou no vídeo. Inclusive, rapaziada, deixa o comentário que é muito importante. Likezão também. Verdade. A galera comentou, Fabinho, que na hora que eu tava, ó... Acho que passando perto da... Da... Da porteira de cima, sabe? Aham. Dizem que eles viram uma vaca pro lado de fora da porteira, homem. Poxa, vai entender, né, mano? Ó, o negócio é fazer igualzinho eu, galera. Joga calcário num monte de calcário lá, ó. É, é verdade. Só qual é o calcário. Quanto mais calcário pra nós, mais... Mais top. Pô, falando em calcário, tem um tanto aqui em cima, mano. Não pode esquecer desse campo aqui, não. Olha lá, ó. Dá pra pegar ele, ó. Quando acabar lá. É, ó. Aí pega ele. Não, mas pode esperar aqui, porque aqui tá desprotegido. Ô, Stale. Sim. Ó, eu percebi uma coisa agora comparado com os outros mapos que a gente tá jogando, cara. Tipo assim, naqueles mapas nós tá com uma agricultura de precisão. Você viu como que o carro rende mais quando não tem agricultura de precisão? Ô, Fainho. Depende, Fainho. Depende. Sei lá. Então, porém, quando você passa uma vez, você pode fazer três coletes e três plantações. Sim. Então, por isso que vai tanto daquele jeito, tá ligado? Tipo assim, tem outra coisa também, Fainho. Ahn. O farm quando não tá com aquele negócio lá, tem calcaladeiro que gasta mais, tem calcaladeiro que rende mais, que rende menos, tá ligado? É, eu tô vendo o rendimento que vai dar aqui agora com essas bazucas, essas coisas meio da roça aí, ó. É, o rendimento que vai dar. Tem que tirar daqui. Tem que tirar daqui. Mas tipo assim, mano, eu com o Renan tava com uma calcaladeira e uma série nossa, mano, que isso é louco. Ahn. Ligava o negócio, não saia nem do lugar. O negócio não gastava tudo. E daí é tudo. Tipo, desiguladaça pra caramba. Parece que não sei a palavra mais feio. Aí o tanto que o cara que fez o mod fala que vai gastar isso mesmo. É bem dessas, mano. É bem dessas. Aí lá na agricultura de prisão é bom sabe o que também? Porque no lugar que ela não passou, ela não passa. Que ela passou, na verdade. Sim. Ela não gasta de novo. Mas tá parecendo a Dilma explicando pro pessoal as coisas. Estou com a vento, tá ligado? Não tá, eu vi. Vou plantar a mandioca. Saudar. Ó, mas aí como é que ele passa aqui, galera? Pô, aí ficou meio difícil, viu? É, nós temos que tirar esse trem daí depois, mano. Tem que tirar isso daqui daqui, galera. Tem que tirar isso daqui daqui, galera. Pô, aí atrapalhou. Aí atrapalhou. Aí atrapalhou. Pior que vocês fizeram é isso mesmo, viu? Tá, pego que tá levando até o FMX, não sei de quem aqui. É o meu. Opa, é do fã aí. É o meu. Tá levando ele junto com o 8R. Tá bom, não quebrando ele, Renan. Tá ótimo. É, mano. O cara tá arrastando o trator, velho. É, uai. Ué, brutalidade demais, né, mano? 8R, né? Ô, fechando aqui esse eito até ali no fundo, aí vamos já carcar pro GPS, casado. Já tá bom, velho. Eu já vou vir aqui pra nós, mano. Só funcionando já que eu já cheguei aqui. Já vai testando pra nós aí que eu já... Eu e o Renan estamos quase chegando. O Renan vai pegar a árvore aqui agora, do lado aqui. Não vou, não. Não vou não que eu vou burlar essa árvore agora. Tá de que lado estádio, GPS? Tem? Vou ver agora. Pera aí. Tô chegando pra cima aqui pra ficar no ponto melhor. Ele vai fazer o teste agora. Aí, agora a gente passou da árvore, a gente joga um pouco mais pra esquerda aqui, ó. Se ele tiver ao contrário, eu arrumo pra nós. Beleza. Vai. Cadê Fertiliza 12K? Deixa eu colocar a linha que eu vejo, rapaziada. Eu acho que é melhor trabalhar assim de comprido. Ele tá ao contrário, rapaziada. Eu vou fazer outro GPS, mano. Vou editar. Dessa direção que você tá, está ali, é bom passar. Verdade. Pera aí. Qual que é o negócio? Acho que é 90, né? É 90? Acho que é. E aí, Renan. Sei que manja. Acho que é 90. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu abrir o mini mapa. 90. É 90. 90, 90. Agora eu vi aqui também. 90, sete cardinal e editar. Vamos ver se vai dar certo, galera. É, só que aí tem que colocar o negócio ali. Pera aí. Vamos ver. Eu vou fazer mais um aqui. Enquanto você está aí, eu não vou ficar parada, não. Tem que trabalhar. Tá certo, tá certo. Tem que trabalhar. É o B Fertiliza 12K, Stalin? É, só que eu acho que... Mano, eu vou ter que fazer de novo, porque eu esqueci que o tamanho que isso aqui fica é diferente, mano. Uhum. Opa, bom. Tá bom. Tá bom. E aí? Como é que vai? Tranquilo, tô trabalhando. Desculpa, tá? Bom, ué. Desculpa, porque eu tô trabalhando. Nossa. Vou colocar o Carcareno no Staly, velho. Enchendo o Staly de pó, velho. Olha lá. Engraçado que eu passei redondo o trator dele, Carcareno. Olha lá. O que eu fiz? Será que é 14 metros, galera? Vamos ver. Não sei. Acho que sim. 14 metros. Tem que colocar manual isso aqui, cara. É making osso, mano. Mas não é making off, não? Making off. Ah, vai a merda, Renan. Vai. Qual que você colocou, Staly? O B ou 12k? É. Vê se vai funcionar pra vocês, que pra mim deu certo. Vamos testar agora. Tá, eu vou começar daqui de cima então. Bora. Bora. Vamos solerar. Olha, parece que foi, Staly. Eita, pega. Parece que foi. Então tá. Parece que foi. Vamos ver. Tá rodando drift aqui, homem. Lift King. Contra os S, fertiliza 12k. Tá. Beleza. Mano, o GPS é vindo, rapaz. Já dói pra vocês irem, mano. Dá pra ficar até acabando com coisa quente, né? Pra ficar quente a mãozinha. É, às vezes eu ia falar isso aí, viu? O bom que dá pra ir na câmera de dentro, aqui ó. Só a visão. O que que eu ia falar, Renan? No bolso, homem. É. No bolso. No bolso. No bolso. Vambora, vambora. Tem que plantar amendoim. Vocês não pedem amendoim? Então tome amendoim. Eu vou plantar amendoim. Eu vou plantar amendoim. O bando de aguara. Dá-lhe amendoim, né, Piazada? É o seguinte, mano. Taca o Maicon aí na tela, como eu sempre falo, tá ligado? Deixa o likeão pra nós. Deixa aqui embaixo nos comentários também, que é muito importante. O like de vocês é muito importante pro vídeo aí, beleza? Fica com Deus. Um forte abraço, hein? Dá-lhe amendoim, rapazada. Dá-lhe amendoim, né, Piazada? É isso aí, Piazada. Quem curtiu o vídeo, não esquece do like. Se inscreva no canal, caso for novo aí também, pra não perder nenhum vídeo. E, rapaziada, lembrando que a gente tá preparando o campo aí pra saga da Mendoim, que vocês tanto querem, tá? Então é isso aí, Piazada. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. Família CrisGamer tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Fui.